Leva o quengueira, pichopa poite Esta vai pra todo mundo que perdeu a sua mãe E perdeu o seu pai KF Salga as produções O que a vida me deu, a morte me dirá O que a vida me deu, a morte me dirá O que a vida me deu, a morte me dirá Levou minha mãe, levou meu pai O que Deus me deu, o diabo me roubar O que Deus me deu, o diabo me roubar O que Deus me deu, o diabo me roubar Minha mãe que adorba, descansa em paz O dia não é só para todos nós, mas pra mim não é um dia melhor Tristeza de novo no meu rosto, a voz do meu consolo se calou Era as alegrias da minha vida, da partida partiu meu coração Agora sei a dor da solidão, nem sei o que fazer com meus irmãos Esqueci que um dia já fui feliz Tristeza vive em mim, hoje dou importância da sua ausência Mas arrependo, me pego na cabeça, a vida não teria sentido sem amor Deus gosta o meu clamor, preciso de paz, sem amor A pessoa que eu amava vazou Será que meu mundo desabou? Porque tristeza nunca mais passou Tomem nota O que a vida me deu, a morte me tirou O que a vida me deu, a morte me tirou O que a vida me deu, a morte me tirou Levou minha mãe, levou meu pai O que Deus me deu, o diabo me roubou O que Deus me deu, o diabo me roubou O que Deus me deu, o diabo me roubou Minha mãe que as armas descansam em paz Entrego tudo na mão do Senhor, não sei se fizeste coisa melhor Este mundo tá cheio de rancor, amor a próximo se foi Fui surpreendido com a tua partida, soubendo que a vida é rotativa Não olhaste pra mim, minha Deusa você se foi Ai, o coração do cinto vazio grande na minha vida Eras o volante da minha vida, minha direção Amor te faz parte da vida Tua partida me deixou frustrado e bem acanhado Tua partida me deixou acanhado Minha mãe tá sempre no meu lado Minha mãe, minha mãe, minha mãe tá sempre no meu lado O que a vida me deu O que a vida me deu O que a vida me deu A morte me tirou O que a vida me deu A morte me tirou O que a vida me deu A morte me tirou Levou minha mãe Levou meu pai O que Deus me deu O diabo me roubou O que Deus me deu O diabo me roubou O que Deus me deu O diabo me roubou Minha mãe que as armas descansam em paz Neste mundo somos todos passageiros, gostaria partir primeiro Pra não ver as pessoas que eu amo a partir primeiro Considerações, vai pra todos que te veram no meu lado Mendes K2, B.J. Opa Poit, DJ KF, Beziana Machini, Gliani Stais Loiro culturista, Benjamin Finanza, famoso tranquilo A produtora, vocês já sabem, salga as produções Amor, tem mentira, amor, tem mentira Isso é um milho, yeah, isso é um milho, yeah Levou minha mãe, levou meu pai Salga as produções